Eu queria dizer, tudo bem se eu falo português? Porque eu arranho o portunhol, mas eu vou ficar com vergonha. Eu queria dizer que é um prazer gigantesco estar aqui hoje. É a primeira vez que a gente consegue sair do Brasil com esse som que a gente está fazendo. E, assim, não tenho palavras para dizer. É o prazer de ficar nesse lugar tão gostoso, com vocês que estão com uma vibe tão gostosa. Estou muito feliz. Obrigada. Obrigada. Vocês vão me desculpar, mas eu coloquei esse casaco quando estava no ar-condicionado. Obrigada. 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 Ai. Uma história, de um tempo, com a saudade de espécie Que tentava compor, detalhar traços sem direção Desenhar um balão Um cheiro de um bar tão belo e estranho, a sensação Desenvolvou, num dia agora e ainda sempre Eu volto pra lembrar de um tempo Desenvolvou 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 Obrigado.